Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo para o canal aí E hoje vamos estar mostrando aí o sistema aí, completo aí Tá? Como eu dizia para vocês aí no vídeo anterior Estava faltando uns gabinetes de sub, né? Então aqui os gabinetes, aqui são 4 gabinetes de sub, meia USB 850 Com alto-falante de 18 polegadas de 800 RMS, tá? Aí eu estava aqui montando os gabinetes E vocês lembram da minha alta, que é essa daqui, de 12? Um alto-falante de 12, de 800, mais um drive titânico Para cada sub vai ter uma alta dessa Tá faltando uma caixa dessa para me montar de alta Daí eu pensei, pô, vou mandar um vídeo aqui Para mostrar para vocês o drive titânico, né? Aí eu já tenho uma... Essa caixa que estou mexendo aqui Tem um alto-falante dela que está separado Então eu vou mostrar o alto-falante de 18, o de 12 E o drive titânico O conjunto completo aí do som, tá? Só falta aquele gabinete de grave Eu acho que hoje eu já acabo de parafusar E testar eles aqui para ver o som que vai dar, né? Vamos dar uma alinhadinha ali naquele gabinete Aqui eu coloquei um copo de alumínio, tá? Aqui é parafuso porca-garra, né? A porquinha-garra vai ser parafuso passante Esse aqui é para um esquema que eu vou fazer Com o varão extensor aqui depois Todo o revestimento de manta por dentro A fiação já está aqui Os conectores aqui atrás Não pode faltar Os RC4, né? Bom, o vídeo de hoje é isso aí Mostrou o gabinete de sub Optei por esse gabinete Antes eu tinha as MTL, né? E optei por esse USB Porque É mais leve, né? Antes o meu sub era 2 de 18 Hoje eu vou trabalhar com 1 de 18 E 1 de 12, né? Em cima para fazer os médios Tá aí o sub, hein? Beleza? Bora lá Vamos conhecer então O layout todo do som aí Como é que vai ser Aí galera, beleza? Vai ser assim, ó O sub, né? Eu estou falando de 18 O médio, 12 Mais o draft titano de 2 polegadas Então esse é o conjunto do meu som hoje, tá? Então vai ser um gabinete de sub E o de médio É esses dois aqui, tá? Então são 4 de sub 4 de médio desse Vamos lá conhecer então Bom, né? Novidades, né? Alguns vídeos anteriores já Já venho já apresentando Já os alto-falantes Tendo vídeo deles aí e tal Mas eu trouxe aqui Porque não mostrei o drive titânio, né? Então vamos lá O alto-falante é esse aqui De 800, né? RMS 18 polegadas em 8 ohms, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui A lateral dele aqui Vamos ver Costura dupla, né? Sempre a costura dupla Com logo impresso 800 RMS Esse de 12 Falta adesivagem, né? O Nigal está trabalhando Em cima da adesivagem Porque Esse duto de ventilação É diferente ainda E não saiu os adesivos deles ainda Mas É 800 RMS Em 8 ohms, tá? Vamos ver a lateral dele aqui Carcaça bonita, cara Pensa no outro falando Onde tem uma carcaça bonita E o logo aqui Adesivado E na parte dos agudos aqui Pode faltar O drive, né? D3305 Da Selenium 75 RMS Em 8 ohms, tá? Então são 4 bichos Desse aqui também A lateral dele aqui Pesa Pra caramba Só que é uma qualidade tremenda Então esse é o kit aí, tá? Vou pegar a garganta Da Do drive Pra mostrar pra vocês também E aqui a Garganta, né? Que é o cone corneta De fibra, né? É um cone curto Mas eu gostei muito Da Da resposta que ele deu Já Já venho trabalhando Com esse cone aqui Já faz Uns 4 anos já E é isso aí Ele encaixa dessa forma aí E é o que vocês veem lá Então agora Só tá faltando Um gabinete de médio Pra me finalizar Tô aguardando O gabinete de médio chegar Que não chegou ainda A transportadora Vai ser enviada ainda Pela transportadora, né? Deu um PT no meu gabinete A transportadora Acabou danificando O gabinete de médio, né? E aí só tô com 3 pronto Desse aqui E os 18 Hoje eu finalizo eles Entendeu? Já vou colocar hoje Pra funcionar Fazer um teste aí Tá? Vai rolar uns vídeos aí No canal Mas aí Pra vocês Darem uma olhada aí Então esse é o conjunto aí Hoje Mais específico aí Do que eu vou trabalhar aí 4 de 18 De 800 4 de 12 De 800 E 4 Drive Titânio De 2 polegadas De 75 RMS Tá? Beleza? O vídeo é simples É só pra mostrar pra vocês Que tá em andamento aí Tá? O pessoal andou cobrando aí Falando É, o som não vai sair não O som não vai sair, galera Aqui eu tô com uns B.O. aí Nas minhas caixas aí De médio Que tá Tá pra ser enviado ainda Tá? E Hoje era o sub O sub chegou Joguei uma mão de tinta No sub E coloquei lã Material de lã interno Tá? Vamos lá pra nós ver de novo Aí Que melhor falar aqui Então o gabinete aqui Eu não tinha Esse copo No gabinete Coloquei o copo de alumínio Tá? Bati essa tinta aqui Ele já tinha um bate pedra Só batia uma tinta brilhosa Aqui a alça de madeira São duas por cada lado Entendeu? Modelo 6SB De 18 Não tinha manta por dentro Eu coloquei essa manta aí Entendeu? É uma caixa que Já comprei assim Usada E conectei os Plug RC4 Então como eu disse pra vocês Eu só não encaixei No alto-falante aqui Porque eu tirei Pra fazer o vídeo Que era legal mostrar Todos os componentes Né? De todas as caixas Ali E aí as outras aqui Não vejo a hora De já testar eles O som que os 18 Dão Né? Isso aí eu já tenho noção Já porque Nas MDL Eles batiam bem forte Mas agora Outro gabinete Né? E aí o de 12 A história desse gabinete de 12 É que eu comprei Quatro desse aqui Né? Quatro gabinete desse Pra um de 12 E um titânio Porém a transportadora Ela danificou Toda a grade Toda a madeira Eu não sei o que o pessoal Fez lá Meio relaxado Aí acabaram danificando Minha caixa de alta E aí eu tive que devolver Uma caixa Todo o trabalho O pessoal tá fazendo De novo Pintando E agora O capaz Que na outra semana Já enviam pra mim O outro gabinete Aí eu já termino Também a parte dos médios Tá? Mas hoje o sub Tá aí Né? Eu não tinha o sub ainda Os alto-falantes Tavam fora aí Mas agora Tá tudo beleza aí Só aguardar agora A outra ali Ficar pronto Testar Fazer bater Esperar as médios Fechar as médios Processar E Só ouvir o sonho Depois curtir, né? Beleza, pessoal? Então hoje é só pra mostrar aí Tá em andamento o som Tô satisfeito O sub aí Tá aí Já tá Bem dizer Finalizado já Tá? E é isso aí, galera Vou ficando por aqui, tá? Até mais aí Até o próximo vídeo aí Um abraço E tchau 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 Tchau